Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, você da telinha que tem um iPhone quer postar altas fotos com qualidade excelente no seu Instagram Então fica nesse vídeo que eu vou estar ensinando a vocês, sem usar aplicativo nenhum, apenas usando o seu iPhone, tá certo? E a galerinha que tem um celular Android, fica nesse vídeo que no finalzinho vou estar deixando o link pra vocês, tá aí baixando um aplicativo que tem a mesma qualidade aqui do iPhone Que se chama Lightroom, tá certo? Então vocês aí que tem um Android, fica nesse vídeo que eu vou estar ensinando pra vocês, passo a passo E você aí que tem um iPhone quer postar altas qualidades no seu Instagram e não sabe como, você pode fazer isso usando apenas o seu iPhone, galerinha, tá certo? Simples, sem precisar baixar nenhum aplicativo, tá certo? Então vem comigo que eu vou estar ensinando pra vocês agora, passo a passo, vem comigo E também galera, eu vou estar esclarecendo aqui uma dúvida, essa é a forma que eu faço, tá certo? Porque possa ser que tem algumas pessoas que venham comentar, ah tá errado, ah não é assim Essa é a forma que eu faço, eu vou estar ensinando pra vocês da forma que eu sei fazer, tá certo? Então espero que vocês gostem e vem agora pro vídeo Bom galerinha, vamos começar aqui agora Eu vou estar ensinando pra vocês, é só vocês virem aqui em foto normal, tá certo? Vocês vão vir agora em editar Assim que vocês virem apertar em editar, vai aparecer esse painel aqui em qualquer iPhone que vocês tenham, tá certo? O que a gente vai fazer aqui agora, como vocês estão vendo aqui tem todas as opções De brilho, cor, contraste, sombra, altas luzes, luminosidade, exposição A gente vem aqui no primeiro e vai fazer o que? A gente vai puxar até o final e vai colocar o número 100, tá certo? Em todos esses aqui a gente vai colocar o número e eu vou estar disponibilizando esse número pra vocês, tá certo? Mas o primeiro é o que? O primeiro é 100, exposição, 100, tá certo? A gente vem agora em luminosidade A gente também vai colocar 100, tá certo? Altas luzes Altas luzes a gente vai colocar o que? Menos 44, tá certo? A gente vai colocar menos 44 Sombra, sombra, sombra a gente vai colocar menos 29 Vamos arrastando É só vocês arrastando com calma que chega Cadê? Já passou Aí, 29, cadê? 29 Contraste, menos 15 Vamos colocar aqui, ó, menos 15 Agora, brilho é mais A gente vai pra frente Brilho, a gente coloca brilho 10, tá certo? Ponto preto pra frente também E coloca 9 Vamos colocar 9 Pelo instante que vocês estão vendo assim, a foto vai ficar Não vai dar certo, Arthur, não vai dar certo Mas calma, a gente vai fazendo o que vai dar certo Aí agora, saturação 7, a gente vai puxar aqui pro 7 Ó E agora, a última Brilho da cor Brilho da cor, a gente vai colocar o que? 52 52 Vamos arrastando Vai, vai de gavarinho que vai dar certo Ó, 52 Aí, depois que a gente fazer esse processo A gente tá vendo a foto assim Tá achando que não vai dar certo, né, galerinha? O que a gente vai fazer? A gente vai voltar pro primeiro Onde tem o nome exposição E vai colocar em 0 Assim que vocês vão colocando Vocês estão vendo que a foto já tá mudando De cor E ó pra isso Tá excelente Sem precisar De aplicativo algum Olha só Como era antes E como ficou Super natural Super natural Sem exagero De nada O iPhone mesmo disponibiliza Esse Esse efeito Pra você estar colocando aí na foto Sem precisar Tá colocando uma quantidade Grande de efeito Uma coisa que fica natural Tá certo? Se vocês quiserem mexer mais em alguma coisa É só você vir aqui Em luminosidade Se tiver um pouco mais escuro E baixando também Vocês vão ver o ponto Que vai ficar melhor Eu vou preferir a foto Desse jeito aqui Que eu gosto Não com tanta luminosidade Eu gosto Ela mais desse jeito E fica excelente Ó Como era E como ficou Super fácil E rápido Pra você fazer aí no seu iPhone Você tá precisando Baixar aplicativo Pra tá editando foto O seu próprio celular Já disponibiliza isso Tem alguns outros celulares Que também Vai ter esse painel aqui Mas aí vai ficar Pra outro vídeo Se a galera que quiser Também eu posso tá trazendo Mas agora Vamos pra A galerinha que tem Android Tá certo? Esse aqui foi pra Ensinar a galerinha que tem iPhone Tá certo? E o resultado Foi esse daqui Ó Aí o que a gente vai fazer agora A gente aperta em OK E vai salvar Pronto Salvou Olha pra isso Como a foto ficou excelente Nem parece aquela mesma foto Não é isso galera? Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Bom galerinha Eu vou tá fazendo um vídeo aqui Bem rápido pra vocês Vou mostrar Esse daqui é um aplicativo Mas lembrando que Esse vídeo vai tá aparecendo Aqui no finalzinho Só pra vocês verem Tá certo? Como vai ficar aqui É só vocês ir mexendo Aqui na cor E vocês vão vendo aí O resultado Tá certo? Eu tô fazendo aquele Bem rápido aqui Pra mostrar Pra vocês E fica com a mesma qualidade Do iPhone Tá certo? Vocês podem ver que a camisa Tá mudando de cor E é uma coisa bem rápida Só pra vocês Estão vendo Como eu tô fazendo aqui Sem precisar fazer esforço Vocês só vão baixar Esse aplicativo E a qualidade fica do mesmo jeito Do iPhone Como vocês estão vendo aqui Super fácil E rápido de fazer Ó Olha o resultado Como ficou Nem parece Que era aquela foto Ó pra isso Como o resultado é Só que eu tô usando Esse agora É o aplicativo Lightroom Para as pessoas Que não tem Android Então vocês vão vir aqui Apertar em salvar E já vai salvando Automaticamente Na sua galeria Já está salvo Tá certo? Essa foto Foi transportada Com sucesso Tá vendo? E fica com a mesma Qualidade Do iPhone Ó Agora é só vocês Arrasar aí Nas suas redes sociais Postando foto Com excelente qualidade E o vídeo completo Eu ensinando passo a passo Vai estar aparecendo No finalzinho aqui Do vídeo Tá certo? Bom galerinha Como vocês viram Foi super fácil E rápido de fazer Usando apenas Seu iPhone Com as ferramentas Que ele mesmo Dá pra você fazer Tá certo? E agora Não O vídeo não acabou ainda Nesse finalzinho aqui Que tá aparecendo Vai aparecer duas telinhas Aqui Tá certo? É só vocês clicar Que vai disponibilizar O vídeo Pra galera Que tem Android Fazer esse mesmo Processo Com a mesma qualidade Apenas usando O aplicativo Lightroom Que também é excelente Tem a mesma qualidade E quase a mesma ferramenta Lá vai ter as opções De cores Vocês só vão arrastar Da forma que vocês quiserem Tá certo? E vocês vão já vendo O resultado Automaticamente Tá certo? Então só clica no vídeo Que vai estar aparecendo No finalzinho E aproveitem E arrasem no Instagram Tá certo? Se você gostou desse vídeo Continue assistindo Deixando o like E comentando O que vocês estão achando Tá certo? Bom galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixa like Se inscreve no canal Lembrando que tem vídeo Toda segunda Quarta E sexta-feira Tá certo? Vocês sabem Que quando eu trago Uma dica aqui É top Então nos acompanha A família K22 Que eu estou sempre Trazendo novidade E lembrando É bom vocês Deixar aqui um comentário Porque o comentário De vocês é uma ordem Vocês deixem o comentário E eu venho trazer o vídeo Até o próximo Tchau!